O São Paulo é tudo de bom Olá, bem-vindo a São Paulo. Vamos apresentar os principais eventos da nossa cidade. Teremos as seguintes feiras durante o mês de março. A Game World, a Febrássia, a Brasil Golf Show, a Bijóias, a Fita Foods, a Feira do Estudante, a Feico, a Pet Show, a Erótica Fera, a Revestir, a Kitbet, a Brasil Park e a Expo Belta. Teremos também alguns congressos importantes, como o congresso de ecocardiografia, o de cardiovascular da SBC e o The Union. O Restaurante Week voltou. Durante uma semana, restaurantes com preços super promocionais, além da Meia Maratona de São Paulo e o Boteco Week. Teremos também um evento de psiquiatria, um congresso da Brastoa e o nosso fórum da Panrotas. Para saber mais sobre os eventos de São Paulo, acesse o site visitesaupaulo.com. Uma boa semana, bons negócios!